Rosa vai se dar mal. Após ser desmascarada pelo golpe da barriga, ela não aguentará a pressão e confessará que Valentim é filho de Luzia. O Notícias da TV adianta agora como essa bomba virá à tona em Segundo Sol. A verdade sobre o filho roubado da ex-marisqueira será revelada a Ícaro. Rosa vai se acertar com o rapaz após ser flagrada na cama com ele por Valentim. Antes de romper com a adolescente, ela contará que o enganou também sobre o filho que espera. Beto e Luzia vão investigar o paradeiro do bebê deles e desconfiarão que a ex-prostituta sabe de algo. Eles a pressionarão, mas a garota não abrirá o bico para o casal. A sós com Ícaro acabará explodindo. Eu não estou mais aguentando essa pressão. Eu sei, sim, do segredo de Carola e Laureta. E todo mundo que me acusa de estar de conloio com elas está certo, dirá Rosa. O rebelde perguntará se ela sabe do roubo de seu irmão. Eu sei quem ele é. É Valentim. Valentim é filho de Luzia e Beto. Valentim é seu irmão Ícaro, contará a personagem de Letícia Colim, que cairá no choro. Ele a esculachará. Você descobriu essa tramói e ficou chantageando Laureta. Foi assim que você conseguiu ser promovida. Não fazer mais programa. É assim que você arranca dinheiro dela até hoje, não é? Tipo os outros que se danem. Você estava se dando bem. É isso mesmo? Questionará o rapaz. Você não queria que eu contasse meus podres? Então, é isso mesmo. Chantageei, escondi, menti, me dei bem. Essa pessoa que eu sou, responderá Rosa. Ele lembrará que ela viu sua dor pelos problemas com a mãe e ainda fez seu irmão de palhaço. Você foi capaz de ficar com Valentim. Dizer que ele era pai de seu filho, vendo ele ser enganado por aquela Carola, enquanto a mãe dele estava bem ali, do lado dele. Me diz como você teve coragem, brigará Ícaro. A bomba vai estourar na segunda semana de outubro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.